Vamos aumentar o grau de dificuldade dessas peças As peças em L já são difíceis E quando você tem que fazer uma peça em L Que ainda tenha um outro corte junto com a mesma peça Por que é difícil de fazer, pessoal? Porque quando você faz o corte em L Você tira a resistência da peça Você tira um pedaço dela E ela fica uma peça em L Se você tiver que fazer mais algum furo Ou se você tiver que fazer mais algum recorte Nessa peça, ela já vai estar fragilizada Então você tem que ter mais cuidado Nesse primeiro caso, por exemplo Nós fizemos a marcação de uma peça em L E nessa peça também tinha uma caixa de luz Então a gente fez também um corte quadrado na caixa de luz E já tinha um L No outro exemplo que vocês estão vendo agora Nós tivemos que fazer um furo Que é o furo da torneira com a serra copo E o corte em L Nesse caso, eu primeiro fiz o furo Coloquei ela no lugar Para depois ajustar para fazer o L Por que? Se eu fizesse o furo com a serra copo Na peça em L Ele poderia provavelmente quebrar Então nesse caso, primeiro eu furei Depois eu fiz o corte em L Então, o que eu quero passar para vocês nessa aula? Vão ter peças que vocês vão ter grau de dificuldades maiores Porque vão ter mais de uma coisa para fazer na peça Às vezes você vai ter Numa mesma peça Três furos para fazer com serra copo Uma desgota e dois registros de água Você pode ter Numa mesma peça Dependendo do tamanho dela Você pode ter Uma caixinha de luz Com três furos E etc Você pode fazer Uma peça em L Que tenha que fazer um encaixe De repente em uma caixa de luz como a minha Ou até em mais de uma De repente em uma peça Ela pega um L da janela Com mais duas caixas de luz Então tudo isso, pessoal Aumenta o grau de dificuldade Sempre que você for fazer Uma peça em L ou em U Ou seja, uma peça que você já tire a resistência interna dela E você tem que fazer mais alguma coisa Tome muito cuidado E sempre faça o furo primeiro Antes de tirar a resistência da peça Se você conseguir fazer É sempre melhor Porque quando você terminar o corte Você já vai estar pronto Só para você encaixar Beleza? Então A vida de assolegista é assim, pessoal A gente vai aumentando o grau de dificuldade E isso vai se tornar um desafio Para a gente vencer A cada nova peça Que a gente vai instalar E isso vai se tornar um desafio E isso vai se tornar um desafio